Boa noite, meus amigos! Hoje é o dia do rolê à noite, mais uma conversa aqui sobre Tucson GLS 2021, modelo 2022. Estamos com quase 3.700 km, já rodamos bastante, pegamos trânsito pesado aqui e já vamos começar falando que o consumo médio se mantém em bons 8.7 km por litro, mesmo usando ar-condicionado na maior parte do tempo, trânsito pesado e vamos falar um pouquinho do comportamento do carro e do visual aqui do cockpit dele à noite, como é que ele, como é que é o visual dele, como é que ele se comporta, como é que é a iluminação dos faróis e aí o próximo vídeo, salvo o melhor juízo, será o vídeo do consumo rodoviário com gasolina, que é o único combustível aqui desse carro, mas estou gostando bastante do carro, as impressões estão boas, é aquilo que eu falo, quem tem o Tucson aí, por favor, unir o Tucson, né, comenta sobre o carro, fala dos problemas que teve, se o carro não deu problema nenhum, se o carro é muito bom, muito ruim, é sempre bom ter essa opinião de quem tem o carro há bastante tempo ou quem usou o carro há bastante tempo, né. Eu estou aqui no começo ainda do teste, mas muitas águas ainda vão rolar. Vamos nessa, pessoal, acompanha comigo aqui, por favor. Bom, deixei aqui o banco numa posição bem baixa, ó, essa rua aqui é cheia de buracos, ó, você escuta aqui um pouquinho de barulho, talvez vindo ali dos bancos de trás, mas nada demais, assim, perto dos barulhos que apresentaram o T-Cross aqui, o Tracker, né, aqui vai tudo muito bem, e vamos ali sair do extremo da Zona Sul e ir para outro extremo da Zona Sul, a bordo do Tucson GLS 2021, modelo 2022, o New Tucson, né. Bom, o carro tem me surpreendido, positivamente, como eu falei. Ah, ó, agora dá para abrir aqui o teto solar, vamos ver, vamos ver aqui, ó, à noite dá para andar com o teto aberto, vamos ver se faz muito barulho aqui. Se fizer, eu vou fechar para não incomodar nosso vídeo aqui. Mas o carro tem surpreendido bastante, o ar-condicionado gela, e agora está um ventinho aqui em cima bem gostoso vindo do ar-condicionado, quando está em baixa velocidade, e mesmo com o teto aberto, você não escuta muitos ruídos aqui dentro, né. O carro é sensacional. Vou fazer uns aceleros ali também, vou colocar, ó, o consumo médio está de 8.7 km por litro, vamos ver se consegue focar direito essa câmera, vamos ver aqui, ó, é, 8.7, 8.8 km por litro agora, e vamos ver, vamos ver aqui, ó, focando para vocês. É, acho que agora foi. E vamos ver como é que vai ser aqui com esses aceleros aqui. Bom, falei, falei para vocês sobre o retrovisor fotocrômico, tem um carro aqui com a luz alta ligada atrás, está incomodando bastante aqui o campo de visão, é aquilo que eu falo, né. Essas coisas fazem realmente falta num carro desse naipe aqui. Bom, olha na lombada o comportamento, como eu falei, a suspensão é macia, vai bem, ó, parece um barco na lombada, eu gosto de carro que tem esse comportamento. E eu vou fazer o seguinte, só para fazer um teste, para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou passar um pouquinho mais rápido na lombada, ó, está 50 por hora, tá? A lombada, olha só, observem só, ó, o carro, só a tampa do porta-malas que deu uma batidinha ali, mas não sente nada, não sente absolutamente nada aqui, o carro vai muito bem. Essa lombada aqui não dá para passar rápido, para quem conhece, isso aqui já é diferente um pouquinho. Pena que está com um monte de compras lá atrás no porta-malas, vai acabar fazendo uns ruídos aqui. Mas, está tudo muito bom no carro. É o que eu costumo dizer, ó, quando você está, liga os faróis na cidade, que tem iluminação pública, qualquer farol serve, né? Mas na estrada, quando você está tudo no escuro, vou mostrar para vocês que a situação é bem diferente. Bem diferente. Queria dar uns aceleros aqui para vocês, mas, infelizmente, a situação aqui do trânsito, são quase 9 horas da noite, estou indo para o meu último compromisso, e o trânsito é esse aqui. Tudo, tudo realmente apertado por aqui. Vamos ver, ó, mesmo dando esses aceleros, quantas anos eu consumo aqui, ó, 8.8 km por litro de gasolina. E eu creio que vai melhorar ainda de novo, porque eu realmente dei umas pisadas fortes aí. Vamos ver aqui. E aqui vamos pela Ibirapuera, até chegar na Virador José Diniz, em São Paulo. Ah, estou triste que eu não vou conseguir dar os aceleros que eu gostaria, né? Viu como eu consigo trocar de faixa fácil, tem uma dirigibilidade bem tranquila no trânsito urbano, mesmo sendo um SUV médio, assim, é tranquilo. Bom, para você que veio até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem gosta do mundo automotivo aí. É o que eu falei, está muito difícil fazer um engajamento no YouTube, o YouTube melhorou ou piorou a política de engajamento dos canais. Então, se você não curte, se você não dá like, não compartilha o vídeo, ele acaba ficando praticamente invisível. Tem alguns casos que até ele tira você da inscrição daquele canal, né? Vai saber. Mas, olha como é bonito o painel aqui dentro. Como é um carro amplo, rápido, um carro amplo e bem rápido. Acabei de tentar, um cara ia passar aqui pela esquerda, tinha um pedacinho pequeno para acelerar, acelerei e o carro foi muito bem, muito bem. Bem confortável o banco que eu estou aqui, a posição de dirigir, se quiser pode colocar o banco bem baixo também. Pode esquecer que ele é um SUV, a paciência é bem alto, mas estou curtindo muito, 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 muito. Carrão, carrão. Vamos ver como é que vai ser na estrada, né? Vamos ver o consumo urbano, vamos ver quantas andam aqui de consumo e de comportamento dinâmico na estrada. Eu já tive, por exemplo, contato aqui no canal por longos quilômetros com o Jetta 1.4 TSI, da versão Comfort Line, também tinha touch solar. Carro bem completo, bem bacana. Aquela unidade estava com um pouco mais, quase 50 mil quilômetros. Fizemos um teste de mais de mil quilômetros com ele, rodamos acho que 3 mil quilômetros com ele pelo interior de São Paulo inteiro. E o carro, na cidade tinha um comportamento, ele era barulhento, desconfortável para andar na cidade, meio duro, suspensão rígida. Na estrada parecia outro carro, outro carro, um carro confortável, silencioso e tal, muito gostoso de andar, veloz. E aqui, vamos ver se vai se repetir essa mesma questão aqui do carro ser bom na cidade e ser igualmente bom na estrada. Vamos ver como é que vai ser. Se não tem um balanço excessivo da carroceria, geralmente SUV perde um pouco de comportamento dinâmico na estrada. Agora, a referência para mim de SUVs passou a ser o Tiggo 8, desde quando ele passou aqui pelo canal. Para você que está chegando agora, acessa aí a playlist completa do Tiggo, você vai ver o teste que fizemos aqui. Fazemos os testes por milhares de quilômetros e eu deixo uma playlist completa com diversos capítulos ali de consumo urbano, consumo rodoviário, consumo com gasolina e álcool, nesse caso aqui só tem gasolina e tal. Mas eu faço um teste bem completo de comportamento dinâmico, do freio, suspensão, direção e tento passar o máximo possível dentro da realidade de vivência com o carro. Um outro ponto aqui favorável no carro é justamente ele ser um carro bem arejado. Então, as janelas laterais são grandes, o vidro, o parabrisa dianteiro também é igualmente grande, é um carro bem arejado e tal. Então, você fica longe do painel se você quiser também. Gostei disso, um carro que passa uma sensação de um bom cockpit e segurança, o carro te veste. O banco talvez seja um pouco largo para motoristas muito magrinhos e pequenos, mas para mim ele está na medida. Está um pouquinho frouxo, você se sente um pouquinho, o banco é maior do que deveria ser. Mas também para os motoristas mais gordinhos vão ficar bem acomodados no carro. O carro tem bastante espaço, então é muito espaçoso de porta-malas, o espaço entre os bancos, entre eixos é bom do carro. Então, ninguém vai passar aperto aqui nesse carro com certeza. Uma coisa que não falta é disposição, economia de combustível e espaço. Disposição do motor e câmbio, economia de combustível, freio excelente e espaço interno muito bom e garantia de uma boa qualidade de construção aqui. Olha lá como eu falei, 8.9 km por litro, painel aparenta ser simples pessoal pelo vídeo, mas aqui dentro tudo, vou até baixar mais uma vez o banco, aqui a sensação de conforto é muito bonita e boa. Olha como é bonito o painel aqui, tudo iluminado, os comandos no painel, comandos do vidro todos iluminados, comando do espelho elétrico também é iluminado aqui. O console central não tem luz, não tem luz também ali na área dos carpetes, não tem guias de LED, que talvez faltaram também nesse carro, mas ele chama atenção por uma boa condução, um bom estilo de direção aqui. O ar-condicionado tem saída para o banco de trás, está na posição 20 graus, para os dois lados aqui e o carro está congelado, congelado mesmo, está fraquinho o ar aqui e o carro está trincando, assim que eu gosto. Pouco vento e bem frio, carro ar-condicionado sensacional. Faróis com regulagem de altura por comando manual aqui, então vou mostrar lá para vocês no carro branco, observem lá na espinha, farol abaixando a posição dele, tem um bom ângulo aqui de ataque, tem várias posições aqui para ficar, pode ficar na posição 0 ou na posição 3, e isso ajuda bastante na cidade, porque eu gosto de deixar na posição mais baixa para não incomodar ninguém que venha no sentido contrário. Na estrada você precisa de um ângulo maior de ataque, ali do farol aqui não, aqui na cidade a situação muda de figura. Deixar o farol na posição normal só incomoda os outros, acaba não adiantando nada na iluminação. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, deixar o like aí para ajudar e fortalecer. Até nosso próximo capítulo, fui!